Um jogo igual, aberto para todos e quem enrasse mais um dia se sagra campeão. E é o que aconteceu. A gente marcou muito bem, fizemos os gols e saímos com um troféu. Qual é a sensação de jogar no Polietro de Caracas? Um recinto histórico em Venezuela? Histórico. Primeira vez que eu estou jogando em jogadores também, no ginásio fantástico, uma estrutura sensacional. É só agradecer muito a esse povo venezuelano. Exatamente. Sabia que o jogo não ia ser fácil, duas equipes de alto nível, mas hoje, graças a Deus, a gente saiu com a vitória. Muito feliz. Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de jogar mais uma Libertadores e ser bicampeão, Deus mais uma vez nos honrou. Só agradecer a Deus, a família que torceu, a torcida de Cascavel, que sempre esteve do nosso lado. Agora é comemorar esse título e voltar para o Brasil com a taça da Libertadores. O que se sente em voltar a ter um título e com a sua própria instituição? Uma alegria muito grande, um sentimento inexplicável. Nós que estamos ali profissionalmente, lutando, nos dedicando e você chegar e ter o resultado, o êxito, é uma sensação de gratidão. Agora eu falei, agradecer a Deus pela oportunidade, pela saúde de poder estar trabalhando. Agradecer a Venezuela que abriu as portas para nós, nos tratou com muito carinho. Voltar para o Brasil, comemorar e seguir a vida. Agora celebrar. É, agora celebrar. Valeu, com Deus. Valeu. Enfim, não temos o que falar. Muito investimento, um excelente trabalho. Como disse, Cassiano, na minha opinião, é o melhor trabalho do Brasil na atualidade. Estava no Cascavel, utilizo muitas situações que o Cassiano mesmo deixou no Cascavel. Então, era um confronto de duas equipes que se conheciam. Iam jogar praticamente semelhantes, iguais. Detalhes vão fazer a diferença. O que vocês? O que vocês? Obrigado.